DJ Rio do Marley Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra aqui E se um dia a gente se encontrar na rua Ou em qualquer lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade E é só um oi e tchau E é só um oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só um oi e tchau E é só um oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sentimento é machucar Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra aqui E se um dia a gente se encontrar na rua Ou em qualquer lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade E é só um oi e tchau E é só um oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só um oi e tchau E é só um oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Bora Tony Rodrigues E Ruga Evinho Bora Elcio Divulgações Garotinho do Youtube Tamo junto meu brother Bora Marcial na Alcântara Tamo junto A solidão tá me cruzando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro E dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer em volta E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai Mais, mais É um papo a frente e dois pra trás E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me cruzando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro E dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer em volta E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai Mais, mais É um papo a frente e dois pra trás E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Transcrição e Legendas Pedro Negri